Nessa quinta-feira, inicia a nona conferência municipal de saúde, onde serão debatidos quatro eixos temáticos que tem como objetivo garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Essa conferência tem o objetivo de estar discutindo os assuntos de saúde, para que ela aconteça em todos os municípios, e após a gente leva para ser debatido com o Estado, onde pega todos os temas e a gente tenta melhorar os atendimentos, melhorar, fazer com que o SUS cada dia tenha um atendimento melhor. A etapa da conferência municipal de saúde é um momento de debate entre todos os segmentos da sociedade, com o objetivo de avaliar a situação de saúde do município e estabelecer as proposições para subsidiar a elaboração dos planos plurianuais de saúde nas esferas estaduais e nacionais. Primeiramente eu queria cumprimentar e já convidar a população em geral para estar participando da nossa nona conferência municipal de saúde, que acontece hoje a partir das 14 horas na Estácio FSP. Nessas conferências municipais, os usuários chegam até o lugar da conferência, a abertura, que acontece hoje, e amanhã serão debatidos os quatro eixos. Depois de debatidos esses quatro eixos com os nossos palestrantes, convidados, os usuários oferecem 12 propostas para que seja encaminhada à conferência estadual de saúde que acontece em Porto Velho. Dessas propostas que são confeccionadas tanto no município quanto no estado, elas sobem para a conferência nacional de saúde, que é daí que surgem as nossas leis, as nossas propostas para estar implementando o SUS e o direito do cidadão.